Sequência da putaria do DJ Max, sequência da putaria, isso que tu não queria E é DJ Max, mostra Aê, esse é o meu mono Max, esse é o meu mono Max, grava o nome dele mulher, aê, atura, ô suta Esse é o DJ Max, esse eu conheço, esse eu já ouviu falar Mais respeito nessa porra, madruguinha que chegou Mais respeito nessa porra, madruguinha que chegou Bagulho tá louco hein, vai Desce, prende, sobe, sobe, ei, sobe sua cachorra Com todo respeito moça, com todo respeito moça Empinei esse traseiro e tacaba, você tá na rola Tacaba, 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 você tá na rola Tacaba, 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 você tá na rola Esse meu mono Max pra caralho, pega a visão sua puta Meu mono Max hoje tá tocando O tempo vai começar, prende, sobe, sobe e desce Até o dia clarear Prede, sobe, sobe e desce Max tocando o baile e tá gostoso Tenta o pental, pental, pental por cima da pica Dá uma travada, minha liguice Dá uma travada, minha liguice Dá uma travada, minha travada Dá uma travada, minha liguice DJ Max, toca, toca aqui ela DJ Max, toca aqui ela Em São Paulo, toca, toca aqui ela No Capelinha, toca aqui ela No São Luís, toca, toca aqui ela Na Zona Sul, toca aqui ela Alô, sabe o DJ Max, ele é bandido Joga chata por bandido, joga bunda por bandido Joga chata por bandido, joga bunda por bandido Se tu quer ficar forte na comunidade, ganha moral com os amigos Quer ficar forte na comunidade, ganha moral com os amigos Joga chata por bandido Joga chata por bandido Joga chata por bandido Vai me dando xerecado Seqüência da putareada de DJ Max Seqüência da putareada Ela que é os irmão do baile Que tá de goque na cintura Que que ela é? Que que ela é? Puta, 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 puta Que que ela é? Baixou, 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 baixou grana xereca pra mim Meu mano bagues, bota que eu nunca piranga, com uma gola fica sério e você quer suzer Sade